Olá pessoal, mais um vídeo. Hoje vai ser um vídeo de calistenia. O meu querido amigo Vitor, ele não é só chefe e tem um vídeo aqui no canal, não perde já com receitas dele e ele também dá aula de calistenia. Então, estamos também com a nossa querida Pathy aqui. Vamos treinar? Para mostrar que o frugívoro também fica forte, consegue levantar peso e fazer exercício normal, mesmo vivendo primariamente frutos e vegetais cruz. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Vamos lá.